Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Hostube. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como adicionar o logo no seu site pelo tema Astra no WordPress. Mas antes já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é acessar o painel administrativo do WordPress. Então já estou com o meu painel. Em seguida nós iremos no lado esquerdo no menu lateral e nós vamos vir na opção chamada aparência. Então basta clicar e ao clicar será aberto a página de temas. E a configuração que nós vamos fazer nesse vídeo vai ser no tema Astra. Então o que eu vou estar utilizando aqui é por tema Astra. Caso do seu lado você utilize outro tema, o jeito de fazer a configuração pode ser um pouco diferente pois cada tema pode mudar. Mas então aqui nesse caso vamos utilizar o tema Astra de exemplo. Nós iremos então no tema no lado da direita e clicar em personalizar. Será então aberto a página de personalização do nosso tema. E para adicionar a logo é muito simples. Por padrão ele já vai utilizar uma logo. Se você importou algum tipo de template do tema Astra. Mas nós vamos no lado esquerdo no menu lateral. E vamos vir na opção chamada construtor de cabeçalho. Vamos clicar e aqui vai abrir então o construtor de cabeçalho. E tem a opção título do site e logo. Nós vamos clicar. E ao colocar essa opção vai ter aqui a opção de logo e a logo retina. Para alterar nesse caso já tem uma logo. O que eu vou fazer é clicar no botão remover abaixo da logo. Tanto na logo normal quanto na retina. E agora ele vai dar a opção de selecionar logo. Então eu vou clicar em selecionar. Ele vai abrir a biblioteca do meu site. Porém eu vou vir na opção enviar arquivo. E vou selecionar o arquivo. E aqui ele informa as dimensões sugeridas para a sua logo. Então vamos selecionar. E após selecionar a logo o nosso computador vai ser feito o upload dela. Então aqui já foi feito o upload da minha logo. Então eu vou no lado da direita e vou clicar em selecionar. E após colocar a minha logo vou botar a opção de recortar a imagem. E prontinho. Com isso agora a minha logo já foi adicionada com sucesso. Na opção da logo retina eu vou selecionar a mesma imagem. Como a gente já subiu a imagem não precisa subir ela novamente. Só selecionar e vir na opção escolher imagem. E prontinho. Agora já foi escolhida a imagem. Porém a gente vê que a minha logo ficou um pouco pequena. Então para alterar isso abaixo tem a opção de largura da logo. Que por padrão está como 120. Porém a gente consegue aumentar. E eu vou colocar como 200. E aí você pode diminuir ou aumentar conforme você preferir. Vou deixar então como 200 pixels. E com isso agora o logo já foi alterado. E já conseguimos então visualizar a nossa logo. Aqui no WordPress a única coisa que eu vou fazer adicional. É vir acima onde está personalize o cabeçalho transparente. Vou clicar. E aqui em cabeçalho transparente. Ele vai estar marcado a opção logo diferente no cabeçalho transparente. Eu vou desmarcar. Para que seja usado a mesma logo no cabeçalho normal com fundo. E no cabeçalho transparente. E prontinho. Com essas configurações já feitas. Basta você vir no lado da esquerda superior. E clicar em publicar. Para que a logo seja adicionada corretamente no seu site. E agora após publicar. Se eu acessar o meu site. Ele vai mostrar corretamente a nova logo que eu coloquei. Então com isso você já conseguiu adicionar a sua logo aqui no WordPress. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou eu peço aqui por favor deixe seu like nesse vídeo. E se inscreve no canal para te apoiar nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo. E tchau.